Vai estourar tudo Tchau Maneiro, espera aí no canal se você like. Já filmou o músculo com 10 quilos. Se inscreve no canal, deixa o like e estoura tudo. Já se inscreve no canal, deixa o like e estoura. Bora! Ah, tá saindo aquele mostro que eu vou pro Calistena Que aí, vou deixar o desafio pra você, hein Quero ver quanto você consegue fazer Estoura Estoura Dora! Agora eu quero ver vocês fazerem isso Se inscreve no canal, deixa o like Estoura Não foi mais que quatro Quero deixar o desafio para vocês Quantos moscopes você faz? Se inscreve no canal, deixa aquele like Estoura Está ficando fácil, né? Se inscreve no canal, deixa aquele like Estoura Se inscreve no canal, deixa o like Estoura Quase que não saiu Mas saiu Estoura 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 Se inscreve no canal, deixa o like Estoura Tchau Obrigado.